Faz de mim um regato de canção Na sacia todo chão, todo homem Cada mão depois seguir Me abandonar no Teu mar Rios em mim, Senhor da luz Me ensina a ver Grande tributa Vem nascer em chão de dor E viver por amor Vem desperta A oração adormecida Pra transformar Chão em flor Esperança e certeza de criar Um mundo manso Só Teu Vem em mim, Senhor da luz E viver por amor É nascer em chão... Amém.